ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, polícia investiga assassinato de adolescente de 16 anos no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. Ex-namorada é a principal suspeita da morte de jovem assassinado na zona leste de Manaus. Agentes de endemias entram em greve por reajuste salarial e combate às doenças como malária pode ser prejudicado. Campanha de vacinação contra polio é prorrogada na capital para vacinar crianças de até 4 anos. E ainda começa o trabalho de limpeza nas comunidades afetadas por vazamento de óleo no Rio Negro, mas os impactos ainda são grandes. O Jornal em Tempo já começou. Olá, boa noite. O trabalho de combate às endemias como malária, dengue, febre amarela está comprometido na capital e também no interior. Quase 1.500 agentes decidiram entrar em greve. São 800 só aqui em Manaus. Os profissionais querem aumento salarial e outros benefícios. Eles fizeram uma manifestação hoje. A paralisação foi em frente ao prédio da Fundação de Vigilância em Saúde, na zona norte da capital. Aproximadamente 200 agentes de endemias participaram do movimento. A senhora só quer os seus direitos do funcionário. E meu respeito como cidadã e como batalhadora, porque eu não como nem bebo à custa deles. Segundo informações dos agentes de endemias, desde 2015 eles não estão recebendo o piso nacional no valor de R$ 1.014,00 e nem o auxílio ao Vale Transporte. Mesmo com as dificuldades, os agentes estavam indo ao trabalho todos os dias. A gente está exigindo somente nossos direitos, salubridade, piso nacional e também vale transporte que há oito anos a gente não recebe. Segundo a presidente do sindicato da categoria, mais de 40 ações já foram ganhas na justiça. Nossos colegas trabalhadores trabalham sem recursos, sem condições, sem o equipamento de proteção individual que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Segundo o sindicato, além de Manaus, a greve afeta outros 35 municípios. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que tem negociado com os profissionais, mas o sindicato ainda não apresentou reivindicações que justifiquem a greve. Além disso, a Suzane diz desconhecer algumas apresentadas hoje. A Secretaria informou ainda que os agentes de endemias foram beneficiados em maio com reajuste de 10%. A Procuradoria-Geral do Estado entrou com representação no Tribunal de Justiça do Amazonas contra a greve. E mesmo com mais de 30 dias de campanha, ainda tem criança que ainda não foi imunizada contra a polio. Por isso, a vacinação foi prorrogada. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Gabriela Moreno. Mariana, o Amazonas atingiu 93,17% do público-alvo que são crianças entre um ano a menores de 5 anos de idade. A meta recomendada pelo Ministério da Saúde é de 95%. Por esse motivo, a Ciência prorrogou a campanha de vacinação contra a paralisia infantil, a poliomielite. Até que se atinge a meta que é de 138.641 crianças. São 183 salas de vacinação e postos de saúde disponíveis para a população. Volto com você. Obrigada, Gabriela. Em Parintins, professores preparam uma mobilização para o feriado. Por lá, é a falta de recursos do Fundeb que tem preocupado. Os professores querem explicações sobre os recursos do Fundeb, o Fundo Nacional de Educação Básica. Os recursos não estão sendo declarados segundo o TCE, o Tribunal de Contas do Estado. O governo ainda não prestou conta nem do segundo e terceiro bimestre, apenas do primeiro bimestre. E segundo o TCE, os 60% do Fundeb, o governo gastou apenas ainda 43,30%. E dos 40%, que o mínimo é 25%, o governo gastou apenas ainda 15,72%. Os professores devem ir às ruas nesta quarta-feira, dia 5 de setembro, em protesto pela falta de transparência. Eles querem saber onde foram parar os quase 370 milhões de reais destinados ao Fundeb. Então a conta não está batendo, não há como nós aceitarmos dizer que não terá sobras, porque a cada mês, através das contas, nós vemos que tem sobra. E nós queremos saber aonde está sendo aplicado 379 milhões que não estão explicados na prestação de conta do Fundeb. No início do ano, foi em Parintins que começaram os protestos que se espalharam pelo Estado sobre o reajuste salarial da categoria. Um homem de 42 anos matou o próprio filho, de 21. O crime foi em Lábrea, no interior do Amazonas. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Bruno Fonseca. Mesmo José Raimundo de Lima Braga foi preso em flagrante nesta segunda-feira. Ele é acusado do homicídio do próprio filho em Lábrea, a 701 quilômetros de Manaus. Os policiais em patrulhamento pelas ruas avistaram um aglomerado de pessoas. Ao chegar no local, souberam que José havia efetuado um disparo de arma de fogo, uma espingarda, no próprio filho, Jefferson dos Santos, Braga, de 21 anos. A vítima foi conduzida pela ambulância ao hospital da cidade, onde foi constatada a morte. O motivo do crime ainda é investigado. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. A seguir a preparação para o debate com os candidatos ao governo aqui na TV em Tempo. E ainda, o Conselho de Desenvolvimento do Amazonas aprova novos projetos. Pelo menos mil novas vagas de trabalho devem ser abertas. É o que você vê já, já. Obrigada. 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 Obrigada.